A Exalc e sua inserção em Piracicaba e região de uma forma que você nunca viu. Começa agora o TVU Spinforma de número 67. Fique conosco! Música Alta tecnologia aliada à preservação ambiental. O laboratório de silvicultura tropical Lastrop da Exalc emprega o que existe de mais moderno para mapear o avanço das áreas de restauração dentro do campus Luiz de Queiroz. Confira conosco! Música Restaurar a cobertura da floresta nativa nas áreas de preservação instaladas no interior do campus Luiz de Queiroz. Esse é o objetivo de um dos projetos geridos pela equipe do Lastrop, o laboratório de silvicultura tropical do Departamento de Engenharia Florestal da Exalc. Música O método padrão consiste em estabelecer parcelas, pequenas parcelas, nas quais nós medimos a qualidade da vegetação. O problema é que é difícil extrapolar o que se encontra numa pequena parcela para uma área enorme como a do campus da Exalc. Essa metodologia nos permite ter uma visão em tempo real, um senso mesmo, de qual a biomassa, qual a estrutura da vegetação que está em recuperação. Então é possível desenvolver equações que integrem os dados que vêm da nuvem de dados do LiDAR com os dados que nós obtivemos nas parcelas experimentais. Então dessa forma, integrando essas duas informações, é possível usar equações que nos dêem um estoque, por exemplo, do carbono estocado nas áreas em restauração do campus. De forma que nós consigamos, a partir de então, calcular, por exemplo, como que o programa de adequação ambiental no campus está contribuindo para mitigar as emissões de gases do efeito estufa das atividades do campus da Exalc. O projeto do Lastrop se insere em um contexto bem mais amplo, que mapeia iniciativas semelhantes em diversas partes do mundo e conta com parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, como a Florida University. Eu sou professor da Universidade de Florida. Eu tenho agora uns anos trabalhando com o Pedro aqui na USP. Bom, agora é o primeiro tempo para visitar aqui, mas o bosque é muito lindo. Gente, até agora a gente está trabalhando em projetos que são do mundo, perguntas de todo mundo de conservação. Mas agora a gente está trabalhando em perguntas muito, muito pequenas. E estamos, em cada minuto de voo, estamos gravando umas 4 gigabytes de dados. É suficiente para terminar o disco duro de sua computadora em como 10 minutos. Então, é um montão de dados. E, bom, eu acho que a gente vai ter muitas colaborações usando esses dados com outros professores aqui também. Para o levantamento de dados necessários ao estudo, a equipe conta com equipamento de ponta, em terra e no ar. A gente está com um drone aqui, acoplado com 3 sensores. É um LiDAR, que é basicamente um scanner da floresta, que consegue atravessar a vegetação e pegar até o solo, construindo modelos de itágio de terreno com alta curácea. Tem também a câmera, uma câmera RGB, uma câmera normal. E pela fotogrametria, por combinação de imagens, você consegue montar uma superfície do docel também. E também tem um sensor hiperespectral. O sensor hiperespectral trabalha com várias bandas. Normalmente, uma câmera são três bandas, que é o R, o G, o vermelho, o azul e o verde. E o hiperespectral tem 272 bandas. Ou seja, a gente consegue mensurar coisas que a gente não enxerga, mas que estão na molécula das plantas. Daí tem o potencial de ver espécie das árvores, ver alguma patologia na árvore, parte hidrológica. Então, a combinação desses três sensores é o grande potencial, principalmente utilizando no drone, que a gente está até ouvindo aqui ele agora, que fica mais barato. O Lider, por exemplo, tem sido utilizado já há alguns anos em plataformas aerotransportadas, como avião ou terrestre. Só que é muito caro você sobrevoar uma área, áreas extensas. Então, o drone veio com essa possibilidade de, com menor custo, sobrevoar menores áreas, mas com questões ecológicas, empresariais. Então, a gente está com esse potencial, esse projeto, de trabalhar em florestas de restauração, em plantios, até áreas agrícolas, estão sobrevoando a área desalque aqui. Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente aí. A gente está coletando dados de LIDAR, que basicamente são láseres. Estamos tirando 300 mil láseres por segundo. E todos esses láseres nos dão, que a gente sabe, a estrutura do bosque. Mas é só estrutura. A gente não sabe de biodiversidade, de composição ou diferenças entre as especiais. Mas, mais bem, temos um sensor de hiperespectral. Isso é muito, muito dado. Mas esse dado é basicamente os colores de todas as especiais. A gente pode ver os colores aí. Mas esse sensor está coletando colores que nossos olhos não podem ver. Então, com esse sensor podemos ver os químicos em as olhas, se tem pressura, se falta de água, se diferencia entre a composição de um bosque. Muita informação. Então, se você tem a estrutura com o láser e a composição de hiperespectral, agora você tem um bosque virtual. Em sua computadora, para qualquer pergunta que você quer fazer. Um local repleto de curiosidades. Essa descrição cabe muito bem ao Museu de Entomologia da Exalc e seu acervo, que conta com belos insetos, alguns com mais de 100 anos. Um espaço destinado à catalogação e estudo dos insetos e suas relações com a produção agrícola do Brasil. Esse é o principal objetivo do Museu de Entomologia da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, no campus da USP, em Piracicaba, São Paulo, Brasil. O Museu de Entomologia, nós iniciamos isso em 1965. Quando o professor Galo assumiu a Cátedra de Entomologia, nós fazíamos parte já do quadro como estagiários aqui e iniciamos a formação desse museu. Esse museu foi sendo desenvolvido a partir dessa data e em 2002, com a fusão dos departamentos aqui na escola, do departamento de zoologia com o nosso departamento, ele foi aumentado e foi enriquecido porque nós recebemos grande parte do Museu do Departamento de Zoologia, que havia sido iniciado pelo professor Salvador Pisa na década de 30. Então, hoje, esse museu já conta aqui com cerca de 7 mil espécies identificadas e num total aproximado de 40 mil exemplares de insetos. Nós temos um inseto aqui que foi coletado no estado do Amazonas quando a escola foi fundada, na data de 1902. Portanto, trata-se de um inseto centenário aqui que nós conservamos com muito cuidado porque é um exemplar de uma esperança muito bonita, está perfeita, e isso marca com a data de início da primeira turma de estudantes aqui na escola quando esse inseto foi coletado. Hoje, o museu conta com exemplares de praticamente todas as ordens de insetos que ocorrem no Brasil e temos aí determinadas ordens com uma quantidade muito maior de exemplares. Em outras, um menor número, mas todas elas representadas. Agora, a ênfase que nós damos para o museu é com insetos relacionados com plantas, porque nós trabalhamos com pragas de plantas. Os alunos que passam por aqui, eles têm a oportunidade de conhecer esses insetos, examiná-los. Nós utilizamos esses insetos para que os alunos façam o seu treinamento conhecendo essas espécies. TV USP Informa vai ao rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. TV USP Informa vai ao rápido intervalo, mas volta já. TV USP Informa vai ao rápido intervalo, mas volta já. Um dia inteiro dedicado à mentoria e ao fortalecimento de startups do agronegócio. Essa é a proposta do Agtech Day, que chegou à sua quinta edição com uma agenda muito concorrida. Confira. Nesta quinta-feira, 28 de junho, acontece a quinta edição do Agtech Day aqui, na usina de inovação do bairro Monte Alegre, Piracicaba. O Agtech Day é um grande encontro do ecossistema de inovação em agricultura digital aqui de Piracicaba, onde nós reunimos os principais parceiros, players, atores que impulsionam esse ecossistema. E é uma oportunidade para a gente celebrar, então, os movimentos de inovação, saber exatamente o que está acontecendo, ocorrendo no ecossistema. Então, nós temos, nesse evento, no Agtech Day, painéis voltados a um panorama dos dois anos do ecossistema do Vale do Piracicaba, lançado, então, em 2016. E todos os parceiros envolvidos têm, então, esse panorama desses dois últimos anos para passar sobre a evolução desse ecossistema. Então, nós temos as ações das universidades, as ações, por exemplo, da Raizem, as ações do Agtech Garage, Copla Cana, nós temos a própria usina de inovação, o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, SEBRAE, todos esses parceiros envolvidos na realização desse evento e desenvolvimento do ecossistema como um todo. O evento cresceu muito, mas em reflexo do que o ecossistema está crescendo, né? Então, hoje a gente tem hubs como o Raizem que surgiu, a usina de inovação que nasceu a partir desse movimento, a Copla Cana se inserindo muito bem no ecossistema, isso tudo reforça muito aqui, né? O Exalc Show também começou, foi criado nesses últimos dois anos. Então, assim, o ecossistema de Piracicaba evoluiu, o ecossistema brasileiro também tem algumas iniciativas interessantes, como Cuiabá, Londrina, acontecendo. Então, o Brasil evoluindo, o Piracicaba nessa liderança, reunindo um número maior de atores, tendo uma densidade maior, que isso é super importante para o ecossistema. E a minha avaliação é assim, está tudo muito ainda na infância, está tudo ainda para acontecer, ano que vem vai ter algumas surpresas aí, e muito positivo, tem muita coisa para acontecer ainda. Entre as parcerias da iniciativa está o Exalc Tech, incubadora de empresas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. O Exalc Tech já participa desde a primeira edição, que foi no ano retrasado. Nós fazemos um evento desse a cada final de semestre. Então, em 2016 fizemos dois eventos, sempre em junho e novembro, em 2017 dois eventos. E a ideia é que seja um evento itinerante, que ele percorra os ambientes de inovação do Vale do Piracicaba. Então, começamos na época com o Canatec Co-Work, daí fomos para, viemos aqui, na segunda edição, para a própria usina, depois parque tecnológico, e no final do semestre passado engenho central e voltamos para a usina. E agora, no final do semestre próximo, em outro ambiente de inovação. Entre as atividades propostas para esta quinta edição do evento, está a realização de mais uma rodada do programa de mentoria do SEBRAE. Esse é um programa do SEBRAE São Paulo chamado Startup SP, onde o SEBRAE cria nas nossas regionais esse projeto, esse programa de quatro meses de imersão dessas startups com profissionais e com soluções do SEBRAE para esse público. Esse grupo aqui, ele é um dos únicos grupos que a gente tem no país exclusivo de agronegócio. Isso pelo nosso ecossistema aqui ser mais maduro aqui na região, ter grandes parceiros como a Exalc, a Exalc Tech, e diversos outros atores desse ecossistema. E a gente decidiu abrir, já estamos na segunda turma, desse programa exclusivo de agronegócios. Na primeira turma, nós tivemos 12 startups participando e nesse programa, 10 outras startups. A ideia aqui desse programa é que nesses quatro meses de imersão, 70% do dia a dia do nosso programa, eles têm contato com os profissionais do SEBRAE São Paulo. Então, com soluções específicas e feitas sob medida para essas startups, desde gestão de ideias, modelagem, validação desse negócio, valorização da sua ideia, formação de equipe, enfim, são diversas ações que a nossa equipe trabalha com eles. Durante esses quatro meses, nós fizemos de três a quatro momentos, que é o que a gente está tendo aqui hoje, de rodadas de mentoria, onde a gente chama parceiros de diversas entidades, diversas empresas privadas, públicas, para fazer uma conversa olho no olho com essas startups nos segmentos que elas mostraram que elas têm interesse em fazer essa compilação de ideias, essa troca de informações. O que a Exalc Tech faz é o que a gente quer que todos os parceiros façam. Aproveitem a oportunidade para fazer contatos com empresas, com empreendedores, com a pesquisa, com professores. E o que nós fazemos também, principalmente para as nossas empresas e para a própria Exalc, é conectar com o próprio movimento, tanto daqui do nosso ecossistema, como de outros ecossistemas. E por isso que nós sempre trazemos representantes de ecossistemas tecnológicos do Brasil, que têm o mesmo foco na tecnologia de agricultura, como é o caso de Londrina, como é o caso de Cuiabá. Hoje nós temos muitas empresas nascendo, muitas empresas migrando para Piracicaba, e hoje o que elas encontram é um ambiente muito favorável, independente do seu estágio. Então as empresas que procuram se desenvolver ainda em estágio inicial contam com a Usina, contam com o Sebrae, contam com a Exalc Tech. As que buscam aceleração e difusão de tecnologia no agro, hoje contam com a Copla Cana, contam com a atuação da Agtech Garage, da própria Raizen. E nós temos a presença, por exemplo, do fundo SP Ventures aqui, investindo recursos do Fundo de Inovação Paulista nessas startups. Então hoje é um ambiente realmente muito mais maduro, favorável ao desenvolvimento dos empreendedores. As startups estão no centro, vamos dizer assim, de o que a gente chama de uma nova dinâmica da inovação. Então a Garage, por exemplo, tem grandes empresas que buscam se conectar com as startups. Fazendo essa aproximação, esse tema está na agenda de todos os executivos, e isso é muito bom, porque traz uma maturidade maior para o ecossistema, você ter a startup desde o início, podendo estar fazendo parceria com uma grande empresa. Além de fundos de investimentos, todos os fundos que olhavam outras áreas começam a olhar o agro, e produtores que estão começando a dizer, eu vou investir também. Então, tendência, empresa cada vez mais próxima das startups, e produtores investindo em startups também. Algumas tendências estão acontecendo. Chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, o telejornal produzido pela TV USP da Divisão de Comunicação da Exalc, aqui do Campos Luiz de Queiroza, em Piracicaba. Nós lembramos que as suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são muito importantes para nós. Então participe através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho